Olimpíadas da Barra Sorte, bandido, pedra, 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 pedra Doggex, Doggex Indescritível Tantos olhares, lugares, você querendo o meu Sei que você quer de mim Só nós desde uma taçada Essa garrafa de gin Hoje eu te concedo uma dança Balança a malandra, pôr tranca, não dá do lança Moça, não se acanha, ele tá na minha cama e vai descer Gostoso, não tu cai, 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 cai Vai postar foto, não vai, vai, vai Se quiser me ver, eu bota no QG, mas tem que saber Vai postar foto, não vai, 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 vai Vai gostosinho, tu cai, 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 cai Balança a malandra, pôr tranca, não dá do lança Balança a malandra, pôr tranca, não dá do lança Vai gostosinho, tu cai, 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 cai Vai postar foto, não vai, vai Misteriosa de provocar, ela gosta Lugar em porta, tu já dá por fora Gostoso, não tu cai, 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 cai Vai postar foto, não vai, 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 vai Balança a malandra, pôr tranca, não dá do lança Balança a malandra, pôr tranca, não dá do lança Gostoso, não tu cai, cai, cai Vai postar foto, não, não vai Se quiser me ver, eu bota no QG, mas tem que saber Postar foto, não vai Postar foto, não vai Suatê, bandido, perda Não vai